É rapaziada, mais uma vez a gente aí fazendo a divulgação do trabalho do meu parceiro Emerson Braza, aí certo Braza? Opa, tamo junto Patrino Novidade chegando na loja virtual aí, certo Braza? Opa, beleza Esse aqui é o Cavaco Flat Cortez, modelo C&T número 2 Número 2, bonitão né? Bonitão, caixa de quanto Braza? Caixa de 7 se não me engano, 7 ou 8 se não me engano? Caixa de 7, olha o detalhe na captação Captação ativa, captação ativa não né? Já veio o captador elétrico, mas o diferencial é o captador aqui, não sei se dá pra rapaziada perceber aí Pegar o detalhe, o acabamento do produto O acabamento bonitão hein? Bonitão, e pra acabar de matar a curiosidade agora, vamos ver o som né? Vai lá né? Vamos que vamos? O que é o mais importante agora né? Mais importante né? Então vamos nessa então, vamos fazer um... Um refrãozinho do samba nosso aí que tá concorrendo lá na cidade unida da moca aí, certo Braza? Vai lá, manda a bala Não é? Vai lá Aguenta coração, mocidade é paixão Amor me enlouquecer É a chama que me aquece de emoção Razão do meu viver Aguenta, aguenta, aguenta coração Mocidade é paixão Amor me enlouquecer É a chama que me aquece de emoção Razão do meu viver Então se você quiser adquirir um cavaco desse aqui, só acessar lá Emersonbrasamusic.com.br Entendeu? Fazer o seu pedido e dar uma olhada na variedade de produtos que tem lá, outros modelos e outras marcas Esse aqui é novidade, lançamento, chegando agora, certo? E esse aí já tá vendido sob encomenda né? Já tá vendido sob encomenda, pra onde vai o Valdestino? Esse aqui eu não tô lembrando agora, mas é isso aí, mas depois a gente divulga ela novamente, beleza? É isso mesmo Falou rapaziada, aquele abraço lá, continua acompanhando o Amor me enlouquecer a musica aí, certo? E o Patulinho também, o Patulinho já tá famoso também, mano Tá pagajinho, né? Tá famoso também, mano É isso mesmo, parceiro Valeu, tamo junto Tranquilidade Agora o Mickey Mouse, vamos pegar o Mickey Mouse ali, o Mickey Mouse aqui ó Mickey Mouse tá ali também, o Mickey Mouse, hein? É isso aí, Patulinho, tamo junto É Tá, né?